Discussão única do projeto de decreto legislativo número 3 barra 2017 dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí da Frente Popular em defesa do meio ambiente e do trabalho e da outras providências. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Um bom dia à mesa, os nobres vereadores, os nossos assessores, todo o público presente. Eu vou falar um pouco da propositura da criação dessa Frente Popular em defesa do meio ambiente e do trabalho. Primeiramente, eu queria esclarecer o porquê Frente Popular. Porque a questão do meio ambiente, ela tem muitos amantes da natureza, muitas pessoas que dependem da natureza, além de todo ser humano depender da natureza, do nosso ecossistema, da biodiversidade. Então, por isso se faz necessário abrir essa Frente Popular, convidando a todos a construir uma política de ambiente visando a qualidade de vida e também a preservação e valorização do nosso meio ambiente. E por que junto o do trabalho? Porque da oportunidade de trabalho que a gente tem, que sai do meio ambiente. As cooperativas, as frentes, até mesmo na questão gastronômica, a gente vê oportunidade dali sair projetos de geração de renda para contribuir com as inúmeras pessoas que vêm atrás de emprego. Falando um pouco do projeto, a gente está... O que compete a Frente Popular em defesa do meio ambiente e do trabalho, sem prejuízo de outras atribuições decorrente de sua natureza institucional. Realizar estudos, debates e tomar providências no sentido de proteger os componentes da biodiversidade, promover a conservação da diversidade de espécies, restaurar, manter ou reduzir o declínio das populações e espécies ameaçadas no nosso município, promover a conservação da diversidade genérica, promover o uso e consumo sustentáveis de produtos da natureza, encontrar meios de enfrentar as ameaças à biodiversidade, enfrentar as ameaças das mudanças climáticas e poluição, manter os bens e serviços da biodiversidade para sustentar o bem-estar do ser humano, manter a capacidade do ecossistema de fornecer bens e espaços e sustentar de modos de vida. Preservar a riqueza ambiental do território de Jacareí, em especial o Rio Paraíba, os recursos hídricos e as áreas de preservação e permanentes, as famosas APPs. Promover o desenvolvimento das atividades com cooperativismo e outros do mesmo gênero, encontrar meios de promover a geração de mais e melhores postos de emprego na cidade de Jacareí, com igualdade de oportunidades e o tratamento para todos os munícipes. Buscar a reindicação de qualquer meio de trabalho escravo, eliminar a possibilidade de trabalho infantil, especialmente em suas piores formas. fortalecer a integração de empresas e instituições com o potencial de abertura de novos postos de trabalho, com o instrumento da ação para a erradicação do desemprego da cidade de Jacareí. E assim, tem bastantes objetivos descritos na lei que vocês podem ter acesso no site da Câmara Municipal. E eu queria fazer a justificativa desse projeto. A presente propositura que dispõe sobre a criação, no âmbito desta Casa Legislativa, da Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, tem como finalidade unir dois segmentos fundamentais para o fomento responsável da vida em sociedade, o cooperativismo e sustentabilidade. É primordial, em um mundo globalizado, estimular crescimento e geração de renda sem deixar o cuidado com a mãe terra de lado. Nesse contexto, a cidade de Jacareí é rica em fauna e flora, trazendo na figura do Rio Paraíba do Sul um dos seus exponentes de crescimento e importância, não só para a cidade, mas também para a região do Vale do Paraíba. A conservação desses mananciais de água, bem como da mata atlântica presente por meio do viveiro municipal, e a imensidão de riqueza que nos é designado como patrimônio, exigem a união do trabalho e a preservação do meio ambiente como fonte de renda para as pessoas, sem se perder a consciência ecológica. Portanto, serve essa propositura para manifestar que a principal vantagem ao envolver tais segmentos, sem dúvida, é a organização do trabalho, incitando de modo a envolver tais segmentos, conscientes e responsáveis dos menos favorecidos, que não possuem condições de enfrentar o mercado de trabalho, devido aos inúmeros fatores para que esses aumentem a produtividade em prol do município, bem como valorizar as condições do exercício, cada função e o bem-estar da família. O momento pelo qual o Brasil se encontra exige dos poderes públicos todas e quaisquer medidas necessárias para que haja fomentação de postos de trabalho, com o devido envolvimento da sociedade civil, que contribuiu plenamente nesse processo de reabilitação econômica, social e ambiental. É notório e válido, nesse desejo, salientar o quão preocupados com as comunidades estão as cooperativas. Sem as práticas cooperativistas e sustentáveis, o sistema econômico do planeta e o próprio planeta estarão comprometidos. Cabe a nós, por meio dessa frente popular, estimular políticas públicas com a finalidade de desenvolver sustentavelmente as comunidades por meio de um trabalho conjunto, que integre as ideias em prol da coletividade do modo efetivo, sem discriminações de sexos, raça, ideologia política ou religiosa, além de promover um diálogo aberto e periódico, protegendo os componentes da biodiversidade e proporcionando meios para que as atividades empreendedoras executadas sejam de inteiro benefício comum, considerando-se como um mecanismo de luta para a erradicação do desemprego em nossa cidade. E eu gostaria de mostrar o porquê que a necessidade que nós temos de fazer essa frente, a necessidade que nós temos de valorizar o nosso meio ambiente, que é o ar que nós respiramos, é a terra, é o que nós sobrevivemos, é o que nós consumimos. E a gente vai mostrar, então, uns slides mostrando a necessidade de a gente cuidar do nosso rio Paraíba, como era em 1940, como está agora no século XXI e como ele deve ficar. Nós trouxemos também as margens do rio Paraíba, que nós estamos precisando ter ações concretas e efetivas. Depois, nós temos também a represa do Jaguari, pode ir passando, também é rico, e isso pertence à nossa cidade. Nós temos a riqueza do viveiro municipal, que é um pedaço da Mata Atlântica na nossa cidade. Nós temos 33 córregos em Jacareí. Hoje, infelizmente, a maioria está meio abandonada, mas nós estamos vendo a ação do poder público, fazendo o projeto e efetuando as limpezas dos córregos. Já tem 12 projetos para limpeza de dois córregos. Esse é o córrego do Turing. Depois, nós mostramos aqui o lago do Califórnia, o Parque Califórnia, um local que era para estar hoje todo um piscinão de cimento, mas, com a luta dos amantes da natureza, dos amigos do lago e da comunidade, nós vamos conseguir preservar esse lugar e o futuro ponto turístico, porque ali tem nascentes. Depois, nós temos o Porto Velho. O Porto Velho lá tem um local que dá quase um quilômetro de lagoa, na estância do Porto Velho, dá quase um quilômetro de lagoa, um espaço com mais de 20 nascentes ao seu redor, e hoje ele é consumido por esgoto. Então, assim como o Porto Velho e assim como o Parque Califórnia, nós já temos dois pontos fortes para se tornar ponto turístico da cidade de Jacareí. Depois, nós temos o Igarapés, que também tem os coques, tem muita nascentes. Nós andamos nos bairros e vemos quanta água é desperdiçada. Depois, nós temos as cooperativas de reciclável, que a gente vê que esse pessoal, 44 membros, eles são organizados, pagam o INSS, mas nós temos em nossa cidade, nós que andamos nos bairros, nós vemos o quanto temos catadores de material de reciclável em todos os bairros, eles são autônomos e são explorados o que eles recolhem. Então, precisa ter uma atenção especial. A nossa agricultura sustentável. E aí, então, vem o porquê que está vinculado o trabalho com o meio ambiente. A cooperativa de reciclável, a cooperativa de apicultura de peixes, a cooperativa de óleo, a limpeza urbana, as hortas comunitárias. Então, nós temos muitas frentes. E também não posso deixar de falar do meio ambiente, de falar das praças da nossa cidade. E a gente vê aí várias ações que cuidam da praça, as feiras dos artesanatos, que nós estamos vendo acontecendo em vários bairros da nossa cidade. O pessoal está organizado, está cuidando do espaço, e falta a gente lá manter a arborização desses lugares para que seja um local de encontro de famílias. Eu gostaria de colocar o vídeo que vai mostrar o depoimento de um dos membros que faz parte da cooperativa de reciclável. Por gentileza, o vídeo. O benefício de ser um cooperado é que aqui os cooperados, eles pagam o INSS deles. Quando ficar doente, ou acontecer alguma coisa, eles se encostam e recebem. Tem o direito de participar da Assembleia, dar seu voto, de se candidatar a ser um presidente, um do Conselho Fiscal. que a cooperativa é formada por nada mais do que tratadores de material de reciclável. E aqui todos têm o direito à voz. E a gente tem condições de fomentar essas... Primeiro, fortalecer essa cooperativa que existe. Nós sabemos que tem vários fomentos que vêm para ajudar as cooperativas, e depois também buscar fazer nas regiões, porque nós temos catadores de todas as idades. Eu tenho uma sobrinha de 20 anos que acorda às 5 horas da manhã e vai coletar material de reciclável. E do lado dela tem a dona Santa, que tem mais de 80 anos, e há muitos anos faz esse trabalho. Então, o trabalho que edifica, a gente tem que trabalhar. E agora eu queria deixar essa mensagem, que é a sabedoria dos índios americanos, mas é uma mensagem para todos nós, amantes da natureza e amantes de melhorar o lugar que nós moramos e estamos. Por gentileza, o vídeo... Mais uma vez, estamos diante da beleza da natureza de Jacareí, a nascente, uma das nascentes aqui do Porto Velho. Mas nós sabemos que tem mais de 20 nascentes. Essa aqui é uma mina, água constante. Assim como o Porto Velho, nós temos igarapés, nós temos Jardim Olímpico, então precisamos resgatar essas belezas naturais e valorizar isso. É uma fonte de educação ambiental para a rede municipal e todo cidadão de Jacareí. Eu tive essas águas se perdendo aí sem um destino certo. E agora eu queria, assim, agora sim a poesia da sabedoria dos índios americanos e assim eu faço a defesa. Houve um tempo em que a natureza fortalecia o homem, instruía-o, curava-lhe as feridas e lhe proporcionava a força de viver. O homem estava repleto de compaixão e de amor maternal pela terra e sabia que seu coração, afastado da natureza, torna-se seco e duro. Esse tempo não desapareceu. Ele se encontra dentro de ti, indestrutível. Basta apenas modificar o teu modo de olhar as coisas, não dar ouvido às algazarras do mundo e encontrar novamente a voz do coração. Muitas vezes, outrora, vastos ermos foram ocupados por cidades poderosas. Delas não existem hoje, senão ruínas, e as próprias ruínas acabam se confundindo com a terra eternamente virgem. Que importa os homens que passam? Basta um sopro do espírito para que eles deixem de existir? Então os filhos da terra voltarão a tomar posse da terra e os tempos passados voltarão a tornar-se novos. As estações da terra são também as estações da alma e as do corpo. O homem desperta na primavera, afirma a sua força e a sua paixão de viver no verão, torna-se meditativo no outono, volta-se para dentro de si e contempla os outros mundos do inverno. É assim que a roda gira, levando os vivos e os mortos, o sol e a chuva, a noite e o dia, na dança do eterno retorno. São essas belezas simples das coisas que acompanham cada gesto da vida e protege o homem desde sua infância como um pássaro de asas de ouro. O silêncio é o equilíbrio absoluto do corpo, do espírito e da alma. Nenhuma folha se mexe na árvore, nenhuma ruga se mostra à superfície da lagoa. Toma como exemplo a natureza, mesmo ferida e devastada pelo homem, ela é o coração do seu próprio coração. Todas as forças vivas do universo se cruzam no coração do homem. Diante dele, o universo se faz ao mesmo tempo humilde e protetor e as estrelas se põem a orar como o mesmo corpo vivo, infinito e eterno. Amém. 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 Eu quero, então, agradecer a presença da Secretaria de Meio Ambiente aqui, pela pessoa da Rosana Vasque, a sua equipe, o diretor Marcos, também agradecer o Sarto e a Patrícia, os moradores lá da instância do Porto Velho, o pessoal dos Amigos de Barco que estão presentes aqui também, que são amantes e cuidam desse nosso meio ambiente. Então, obrigado pela presença. Eu conto com a aprovação e a votação dos nobres pares para essa frente, como gratidão a Deus por toda a natureza que nós não vivemos sem e que faz parte da nossa vida. E o projeto está em discussão. Dizer boa tarde a todos. Boa tarde, não, bom dia, não é? Acho que hoje eu estou voando mesmo. Dizer bom dia a todos, pessoal da galeria, pessoal que está assistindo em casa nesse momento, e quero também contribuir falando desse projeto que é interessante para o povo da nossa cidade de Jacareí. Essa semana eu participei daquele projeto da VCP, eu falo VCP, mas é a fibra, estive aqui no Parque da Cidade, depois a doutora Rosana esteve lá também, vi na reportagem da Bande Vale, interessante o que eles falaram sobre essa água, que se faltar água para nós, como é que nós vamos ficar nesse nosso Brasil. E aí, eu quero até dar um alerta aqui para a cidade de Jacareí, que é onde que tem essas minas de água, que a gente não pode entrar, que será a terra particular, que entre em contato, que eu tive um projeto aqui e não passou, entre em contato com esses proprietários e dá a muda de árvore para eles plantarem na beira das minas de água. Duvido, se for lá conversar com o fazendeiro, conversar com esse pessoal, eles vão deixar plantar as árvores na nascente de água. E na época eu fiz projeto, não foi passado aqui, porque eles queriam da prefeitura, mas não fizeram nada até agora, não vi nada. O que chama muita atenção é que quando eu vim para o Parque Minha Lua, há 45 anos atrás, deram as árvores para nós plantarmos no bairro e a gente não sabia que aquela árvore parecia árvore de transamazônica. A gente não sabia nem como plantar as árvores. E o doutor Thelmo de Almeida Cruz, com a subprefeitura do Parque Minha Lua, disse cada um plantar uma árvore em frente à sua casa. E a gente não tinha experiência daquilo lá, dessa plantação de árvore. E a gente plantamos árvore, porque lá é meio lote, plantamos árvore até em frente à garagem. Mas também não tinha aquela experiência que um dia poderia ter um carro. E hoje eu tenho vários protocolos na prefeitura, não é de agora, é do passado, que a árvore fique em frente à garagem e não tira essa árvore mais de jeito nenhum. Então, com os protocolos, não tira. Além de tudo, se trovar o carro a entrar, essa raiz dessa árvore, ela acompanha o cano de água, entra para dentro das casas e a gente manda as fotos para a Secretaria do Ambiente, não é de agora, no passado, mas não tirar a árvore até agora. E ontem eu tive oportunidade, ontem, de fotografar uma árvore em frente à garagem, na Rua 30, que esta árvore tem dois carros e ela está em frente à garagem e meio lote. Porque o povo do Parque Minha Lua, nós, moradores do Parque Minha Lua, a nossa casa não é aquela casa, a casa é de 10 metros de frente. Quando a gente comprava um lote lá, para o povo entender bem, a gente comprava um lote em duas pessoas. Então, é cinco metros de frente por 25. Como é que ainda plantava a árvore e ainda vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Aí eu peço à Secretaria do Meio Ambiente que olha mais com carinho para o Parque Minha Lua para tirar essas árvores. E tem morador que, além de tudo, ele quer retirar a árvore e ele contribui com muda de árvore para plantar em outro lugar. Vamos tocar a Rua 17. No Parque Minha Lua. Ela tem uma árvore que está em frente a rede de esgoto do SAI. Já mandamos três protocolos e o cara precisa ligar a rede de esgoto e não tirar a árvore para ele fazer serviço. Gente, como é que a situação é tão difícil sobre falar meio ambiente? Temos também uma lagoa lá no pitoresco que eu mostrei aqui. A lagoa quando é tempo de sol ela dá mau cheiro no pitoresco inteiro porque é rede de esgoto que vem nessa lagoa lá no pitoresco. Até hoje eu acho que nem aí tomaram providência sobre lá e está lá. Eu ando muito para a cidade de Jacareí todos os valetão falar valeto para entender bem hoje está sendo limpa porque desde outubro passado não limparam uma valeta inclusive no parque que me aluga lá no Jardim Conquista. Agora que acabar de limpar e garapés todas as fotos que a presidenta mostrou aqui eu já passei por todos esses valetão tirando foto também e mandando para a Secretaria do Meio Ambiente para resolver o problema. Além disso eu quero dizer a vocês que eu o vereador Valmir eu não tenho preguiça de trabalhar. Se eu for passando por uma rua e eu ver uma água vazando eu paro o carro nós tiramos a foto e mandamos para o SAI. Até bom para o SAI escutar alguém estiver do SAI escutando isso aí aí ele sabe quantos dias demora para ir lá quatro, cinco dias para marcar para marcar de manelo mais três dias para enrumar. Eu já tive já falei na tribuna aqui que ficou dez dias no Parque Melua sem enrumar água. Agora falar em meio ambiente não faz parte do meio ambiente essa falta de água que sai que fica dez dias. Então falar em meio ambiente dá um recado para o SAI. Quanto mais rápido vocês arrumarem menos água falta para a nossa população da cidade de Jacareí. Então por isso que eu estou contribuindo uma espécie de carinho para ver essas árvores do Parque Melua que não dá mais para mandar protocolo conforme a gente manda para a Secretaria. Não é até agora do passado também. Obrigado a todos pelos moradores do Parque Melua que estão ouvindo e assistindo também na sessão de câmara agora. o recado está dado para a Secretaria de Meio Ambiente. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Senhora Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário. Bom dia aos ouvintes que estão aqui na plateia que estão nos assistindo, aos ouvintes em casa. eu queria aqui parabenizar a Lucimar pelo projeto. Eu acho que é um projeto muito importante onde se discute a questão do meio ambiente. Mas aqui também eu acho que é importante a gente frisar que infelizmente hoje quem contribui mais para a degradação do meio ambiente infelizmente são as grandes empresas nesse país. Eu acho importante e eu tenho certeza porque infelizmente muitos seminários que a gente vê em relação ao meio ambiente muitos fóruns que acontecem em relação ao meio ambiente o que a gente vê muitas vezes participação das grandes empresas como aqui a antiga VCP a Fibra a Ambev a Heinec e são essas empresas que mais contribuem para a degradação do meio ambiente enquanto infelizmente nós população sofremos com isso e as dificuldades que é muitos sabem disso muitas vezes você morador você que tem lá na sua casa muitas vezes uma árvore que está estourando a sua calçada está derrubando o seu muro e muitas vezes você não consegue nem sequer mexer num galho dessa árvore enquanto os grandes empresários os grandes loteadores quando vai fazer os seus condomínios e tudo mais você vê árvores e árvores sendo derrubada e a gente passa a não acreditar e não a confiar muito e quem aqui não sabe que a Fibra eu tenho vários companheiros que moram aqui em Santa Branca em vários sítios aqui eu tenho um companheiro aqui que mora em Santa Branca que tem uma nascente de água há mais de 40 anos infelizmente a Fibra de estender por esse país afora seus eucaliptos secou a água e matou muitas nascentes de água então nós queremos discutir isso também eu acho que aqui quem mais contribui são a população são os pobres trabalhadores que não acaba com o meio ambiente mas sim quem acaba com o meio ambiente são os grandes empresários que ao mesmo tempo fala que vai discutir que vai trazer projeto é o que estão matando nossos povos que estão fazendo e contaminando o nosso ar se a gente for na VCP se a gente for na Ambev a gente vê a fumaça que sai quantos por cento que essas empresas contaminam o nosso solo o nosso ar poluindo o nosso ar e aí nós temos que discutir aqui também tudo isso acontece no meio ambiente quem é o culpado será que é o coitado do trabalhador é a população mais carente é a população mais pobre e nos grandes seminários os trabalhadores estão ali para dar a sua opinião a população quem está é a Fibra a VCP são os grandes empresários que diz que estão discutindo melhoria do nosso ambiente nós temos aqui um lago aqui quem não se lembra que antigamente as pessoas tomavam banho tinha peixe aqui perto do Porto Velho e hoje como está a situação quem contribuiu para estar daquele jeito infelizmente nós sabemos que houve uma grande contribuição do SAI que despejava o seu esgoto ali então aqui nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém não adianta a gente discutir sem saber de quem nós vamos cobrar para a melhoria do meio ambiente e é nesse sentido que essa responsabilidade dessa frente popular tem que cobrar sim de todos porque o compromisso é de todos dos grandes empresários até do pequeno trabalhador e da população que mais sofre nesse país nós tínhamos aqui a Tonoli aqui que foi uma das maiores poluentes aqui na nossa cidade quantos trabalhadores morreram e quantos trabalhadores estão aí hoje sem poder receber do NSS porque está com o corpo cheio de chumbo não tem mais condições de trabalhar o NSS diz que não tem problema de saúde e a justiça não dá causa ganha para os companheiros é nesse sentido que nós temos que discutir quem polui o ar na nossa cidade e no nosso país não dá para discutir a questão do meio ambiente se não envolver as grandes empresas e dizer vocês estão contribuindo com a degradação do nosso meio ambiente não dá para chegar aqui e passar a mão dizer que a fibra é boazinha que a Ambev é boazinha a Reine que é boazinha não dá para fazer isso companheiros porque nós estamos aqui para representar o povo para isso fomos eleitos portanto nós não podemos chegar aqui e discutir a questão do meio ambiente e convidar o grande empresário e o que é mais sofrido nesse país nessa cidade que é a população não participar de discutir a questão do meio ambiente então eu acho sim parabenizo essa frente popular para discutir o meio ambiente mas nós temos que saber quem realmente contribui com a degradação do nosso meio ambiente na nossa cidade é para isso que fomos eleitos para meter o dedo na ferida não para ficar passando a mão na cabeça de empresários dos grandes loteadores que na hora que quer para fazer o seu loteamento derruba árvores e árvores enquanto o coitado do morador que está lá na porta da sua casa se ele for lá e cortar um galho da sua árvore amanhã ele está sendo multado e nós estamos vendo o que acontece no nosso país e aí nós temos que começar a mudar nós temos que começar a mudar e botar o dedo na ferida se nós queremos realmente uma transformação de fato para fazer um país para todos tem que começar dessa maneira e aí eu parabenizo pelo projeto sou totalmente favorável mas desde que essa frente trabalhe junto em conjunto com o pequeno produtor com o pequeno morador para resgatar os mananciais de água as minas de água que todo mundo sabe que foram secadas aqui nessa cidade no Garapé de 22 de abril aqui em Santa Branca em todo o nosso município por plantações de eucalipto da fibra e que hoje esses moradores muitos estão entrando na justiça contra a fibra para ter a sua água de volta que não volta mais companheiros então aí nós temos que discutir quem estão secando essas minas de água será que é o pequeno produtor aquele coitado que trabalha o dia inteiro capinando na sua roça ou é o grande empresário que faz essa barbaridade com o nosso planeta por isso eu sou totalmente favorável a esse projeto mas que seja um projeto que discuta com todos que melhoria para todos e é isso que nós queremos discutir para ver a nossa cidade melhor para ver a nossa juventude ter um ar não poluído mas ter um ar que possa respirar e ter a saúde de mais qualidade o projeto continua em discussão bom dia a todos eu nem ia fazer nenhum comentário mas assim no fervor que eu sou bióloga professora e do aula de ecologia dava que agora eu estou afastada das escolas parabéns pelo projeto eu sou além de protetora de animais ambientalista também e eu acho que a educação ela começa principalmente nas escolas não é com as crianças e quando eu dou aula de ecologia eu sempre procuro passar para eles a importância de se cuidar do meio ambiente nós temos aqui as pessoas da secretaria do meio ambiente que vejam assim estão lutando fervorosamente para que a gente tenha uma cidade melhor com relação a isso eu acho que Jacareí ela enfrenta vários problemas não só Jacareí mas o mundo inteiro com relação a falta de respeito para com o meio ambiente então eu acho que realmente a sustentabilidade ela tem que ser trabalhada de uma forma que o mundo se desenvolva sem agredir o meio ambiente e nossa biodiversidade a biodiversidade ela inclui fauna e flora que ela tem que ser respeitada nessa fase minha de vereadora eu também vi né o Lucimar algumas nascentes sendo aí afrontadas de uma forma sem respeito nenhum mas como eu estava falando voltando um pouquinho que a gente quer falar tanta coisa a gente acaba perdendo foco eu acho que realmente a educação tem que começar nas escolas principalmente até um papel que a criança joga no chão ela já está agredindo no meio ambiente um chiclete que ela joga no chão ela já está agredindo no meio ambiente então a população também tem que ser educada com relação a isso eu acho que se exige muito da secretaria do meio ambiente e as pessoas não estão cumprindo a sua parte aqui em Jacareia como eu falo a gente tem que trabalhar em conjunto então a gente tem que aprender a respeitar o meio ambiente na sua totalidade eu acho que esse projeto ele vai agregar muita coisa desde que a gente realmente pegue pesado com relação ao meio ambiente eu vejo muitas pessoas querendo arrancar as aves da frente da sua casa às vezes sem necessidade nenhuma simplesmente porque faz sujeira não é isso que acontece muitas vezes e aí já vem aquele lado que não pode acontecer ela quer tirar uma árvore de frente da sua casa porque faz sujeira isso aí já está indo contra a nossa frente digamos assim que vai tentar proteger o meio ambiente você está tentando retirar uma árvore que não tem necessidade eu acho a cidade de Jacarei muito desarborizada tem que arborizar mais a cidade porque é qualidade de vida uma cidade bem arborizada porque como foi falado aqui eu já falei aqui na tribuna com relação a minha preocupação com essa retirada de árvores quanto mais arborizada a cidade maior a qualidade de vida porque ela vai retirar a quantidade excessiva de CO2 e vai liberar oxigênio e as pessoas às vezes não pensam nisso então vamos sim proteger o meio ambiente eu quero fazer parte sim dessa frente parlamentar são muitas coisas que eu gostaria de falar aqui como bióloga mas eu deixo aqui o meu parabéns a você gostei muito desse seu projeto e eu realmente quero fazer parte para lutar com vocês com relação ao meio ambiente o que depender de mim eu estou à disposição tá bom? Obrigada Obrigada vereadora o projeto continua em discussão Bom dia a todos parabenizar Lucimar pela propositura mas eu só quero discordar você num ponto com relação que o meio ambiente jacarei anda largado eu penso que não a última década nós avançamos bastante quando se assumiu o governo o nosso governo anterior havia em jacarei 2% do tratamento de esgoto quase que insignificante por meio de um convênio que a gente fez com o Ministério das Cidades nós conseguimos elevar esse patamar para 70% do esgoto tratado na nossa cidade isso você pode observar caminhando ali pelo parque da cidade hoje tem até pessoas que estão pescando no córrego Ture o córrego seco foi totalmente despoluído as nascentes preservadas eu penso que o desafio das cidades é esse é a gente proteger os nossos mananciais São Paulo tem vários rios que atravessam mas não tem condição de pegar a água tratar e levar na torneira São Paulo não tem problema de falta de água o que tem é que agora a gente está pagando um preço pelo passado por a gente não respeitar o meio ambiente então eu penso Lucimar que essa informação é importante porque nós precisamos caminhar com o meio ambiente independente de que partido seja porque o meio ambiente é um valor condicional e um valor que pertence a todos portanto independente de partido não podemos partidarizar essa discussão mas que Jacarei tenha o seu plano de meio ambiente e que deve ser integrado principalmente com o SAI ficou agora faltando 30% da nossa cidade do outro lado da ponte de São João para que a gente eleve Jacarei a um patamar de quase 100% do esgoto tratado e isso muitos municípios nem coletam o esgoto no nosso país num universo de mais de 5 mil municípios muitos ainda não tem a capacidade de coletar quanto mais tratar então Jacarei nesse percentual ele já é um município que desponta como um dos que mais cuida do tratamento de esgoto agora se a gente chegar a 100% aí nós vamos no topo da lista porque infelizmente em pleno ano 2017 no Brasil poucos municípios ainda tem a consciência de tratar o esgoto que produz agora eu chamo atenção que essa não tem que ser só uma luta da cidade de Jacarei porque o Rio Paraíba ele atravessa inúmeras cidades aqui no vale e cada cidade precisa ter esse compromisso de tratar o seu esgoto porque só assim vereador Derbal nós vamos conseguir despoluir o Rio Paraíba em toda a sua extensão se uma cidade apenas faz a tarefa de casa e as outras não o fazem nós não teremos o sucesso garantido que é a gente proteger e conservar o Rio Paraíba do Sul eu prestei bastante atenção na fala do vereador Paulinho dos Condutores e o Paulinho nos coloca aqui uma questão que hoje é a que a gente precisa enfrentar que é o desenvolvimento versus meio ambiente que nós precisamos é desenvolvimento sustentável é que as empresas gerem receita para o nosso município gerem empregos gerem produção gerem desenvolvimento mas ao mesmo tempo ela também possa proteger o meio ambiente que é um valor que como disse anteriormente na minha fala pertence a todos eu penso que as leis ambientais nas duas últimas décadas elas melhoraram muito eu me lembro de um tempo em que as empresas não eram nem obrigadas a tratar os seus efluentes os efluentes chegavam no Rio Paraíba da forma como saiam dos maquinários hoje já há uma preocupação ambiental diversas legislações impõem as empresas para que elas possam proteger o meio ambiente tratar seus efluentes mas mesmo assim como dito aqui anteriormente pelo vereador algumas acabam desrespeitando as leis ambientais e para o desrespeito a lei ambiental tem que haver punição e punição severa para que não reiterem nessa prática porque muitas dessas empresas preferem muitas vezes respeitar a lei para garantir o seu lucro do que e fazer os investimentos necessários para que a sua atividade seja limpa para que ela não produza efeitos catastróficos no meio ambiente portanto eu deixo aqui essa colaboração vereador Ocimar parabenizar a vossa excelência pela propositura deste projeto mas que a gente não perca o bonde da história nós avançamos muito na última década no tratamento e proteção dos mananciais agora que o próximo governo que é o governo que aí está que também avance nesses últimos 30% para que a gente possa ter a nossa cidade protegendo 100% os nossos mananciais muito obrigado pela atenção a todos vocês e o projeto continua em discussão gostaria também de dar a minha contribuição para o senhorito presidente vou falar daqui mesmo é um bom dia à mesa um bom dia aos nobres vereadores vereadoras telespectadores que nos assistem através da TV câmera o público presente aqui na galeria o meu bom dia a todos eu também sou de um tempo em Jacareí ainda daquela época do famoso lixão jogado ao céu aberto ali na cidade de Salvador a presidenta também deve lembrar dessa situação não acionou várias vezes eu trabalhava de um supermercado e eu levava caminhão fechado ali na verdade aquelas coisas para jogar fora e ali tinha de tudo salsicha linguiça iogurte e outras coisas danone essas coisas daí e você precisa ver quando eu chegava lá o pessoal caía em cima como formiga sabe deixa que nós descarrega e aí dava dó porque as crianças de gatiano caí em cima daquilo sabe se aproveitando daquilo lá coisa mais triste do mundo e hoje a gente fica feliz também temos um ateu sanitário que aí tem nota 10 em todos os últimos anos não é verdade então é completamente diferente daquilo que existia lá para trás não sei nem a data antes de 2000 por exemplo era situação bem precária então parabéns o governo passado e o atual claro que com certeza vai dar tem dado continuidade nessa situação e parabenizar a vossa excelência pela belíssima frente de trabalho aqui da frente popular sem dúvida vem contribuir vem reforçar para que mais pessoas envolvidas nesse projeto nós tenham cada vez mais uma cidade melhor para se viver para se morar e aí dando uma melhor qualidade de vida para as pessoas portanto quero deixar aqui a minha contribuição e já de antemão o meu voto favorável não só a essa frente popular mas a todos aqueles projetos aquelas frentes que venham de encontro com a necessidade das pessoas esse é o papel do vereador está sempre do lado das pessoas e uma frente desse porte o excelência senhorita presidente vem numa boa hora diante como dizia na campanha da fraternidade em defesa dos biomas já se falava já se fala disso também vem da nossa igreja foi uma iniciativa da igreja católica e aí junto com as demais denominações também que apoiam com certeza o vereador Abner em defesa do meio ambiente então eu queria parabenizar mais uma vez e deixar aqui já de antemão o meu voto favorável muito obrigado e parabéns pelo projeto obrigado vereador e o projeto continua em discussão senhora presidente eu também quero contribuir com esse projeto e de antemão já parabenizar vossa excelência pela pela propositura que é uma propositura séria né o tema é extenso nós temos muitos cômodos aí né para entrar dentro dessa dessa discussão tá mas eu quero pontuar aqui é algumas coisas que também envolvem o meio ambiente nós é somos aqui constantemente cobrados com relação a liberação da construção de casas por pessoas que tem os seus terrenos lá no parque imperial no jardim pedra mar tá e aí o que acontece é existe o que existe uma 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 queda de braço entre a promotoria e a prefeitura porque a promotoria diz que não pode construir por conta de não ter tratamento de esgoto a prefeitura por outro lado diz que quem tinha que fazer na ocasião era o loteador então fica essa essa questão né mal resolvida e precisa-se achar uma alternativa nós na na gestão passada fizemos uma uma reunião enorme aqui na câmara municipal trouxemos a promotora pública é para para estar discutindo isso com com os munícipes tá com as pessoas interessadas inclusive na ocasião o vereador valmir do parque meia lua também teve presente é se empenhar nós se empenhamos bastante com relação a isso a tentar solucionar essa questão da da liberação da construção lá porque o tema todo envolve meio ambiente por quê? porque a promotora alega que essa esse resíduo esgoto no caso in natura né vamos imaginar assim vai direto para o o rio paraíba eu até concordo mas teria então que liberar uma questão de construir fossas sépticas ali para que essa população pudesse construir e dar andamento no seu dia a dia na sua vida é uma outra coisa também que eu quero pontuar aqui é a questão do quê? a questão do nosso rio rio paraíba nós é temos frequência de pessoas que estão batendo tarrafa no rio paraíba né e se não bastasse ainda fazendo arrastões com redes então o que que eles fazem tem vários barquinhos tá vários né que que saem com essas redes armam essas redes no rio paraíba para fazer arrastão e e e fazer a pesca ilegal ali no local então isso também é uma 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 discussão que a gente tem que levar avante que isso é proibido pode acontecer isso tá é uma outra questão também é o que a questão da limpeza das margens do rio paraíba que o rio paraíba que inclusive em jacareí poderia ser explorado de uma forma como por exemplo é explorado na cidade vizinha em guararema nós teríamos que ter aqui é uma frente uma uma força maior por parte da administração inclusive juntamente com essa frente popular com essa frente parlamentar popular em defesa do meio ambiente para poder discutir isso e trazer é é a cidade de jacareí com uma forma também de fomentar o turismo trazer pessoas para visitar aqui nós temos aqui a prainha que é um local muito bonito entre outros locais que pode ser é reformulados do rio paraíba uma outra questão também que eu quero pontuar aqui é o que a questão que já foi dito aqui mas eu quero reforçar a questão da da reposição das árvores ou às vezes não tendo condição de repor realmente da retirada de árvores que atrapalham muitas das vezes moradores que sofrem tá sofrem até para dormir à noite por quê porque em dias chuvosos em dias de vento forte ficam apreensivos com medo dessas árvores caírem em cima das suas casas com medo de cair em cima dos carros folhas que não não vence limpar as calhas das suas casas calçadas que também são prejudicadas e acaba prejudicando também o pedestre e as pessoas vulneráveis no caso deficiente físico deficiente visuais que acessam essas calçadas então eu acredito vereadora Lucimar que esse projeto que a senhora está colocando nessa manhã é um projeto muito bom nós temos sim que unir dar as mãos para que a gente possa avançar nessas discussões então fica aqui a minha contribuição com relação a esse projeto projeto continue discussão bom dia a todos bom dia a mesa plenário secretaria no meio ambiente moradores assessores ambos vereadores bom fazer uma pequena contribuição dessa área que é tão vasta que é meio ambiente né nós estamos inseridos nele como bem colocado a gente veio numa semana de meio ambiente e essa frente parlamentar desculpe uma frente popular vai de encontro esse anseio e essa política educativa na nossa cidade quero realçar como foi mencionado por alguns mas eu vou realçar que meio ambiente na verdade somos nós é a nossa casa sustentabilidade realmente é o norte temos que ter políticas econômicas e políticas ambientais que possa o homem conviver nesse meio ambiente né que é a nossa casa mas de uma forma digna e uma forma que permita com que nossa casa perdure nas futuras e futuras gerações então políticas como a manutenção dos mananciais dos nossos córgios o aterro construções sustentáveis uso de energia limpa e essa discussão desde a escola até os adultos fomenta sim a frente e fomenta a perpetuação do nosso meio quero realçar também que a frente e aí esclarecer para alguns basicamente ela é como é uma frente popular ela é presidida por vereadores membros presidida por um vereador e tem como vice e relator também vereadores mas também dentro dessa frente parlamentar participam membros da sociedade civil reitero e saliento aqui que precisamos dentre os membros da sociedade civil ter pessoas que representem toda uma sociedade de uma forma justa coesa e determinante para que possamos sim ter uma discussão clara uma discussão fidedigna uma discussão real e efetiva sobretudo sobre o nossa casa que é o meio ambiente então teremos a frente parlamentar mas com representatividade dessa população não em nichos não em pontos específicos apenas para que essa representatividade seja plural seja da sociedade como um todo seja da cidade como um todo de todos os seus aspectos enquanto diversidade é isso que é o meio ambiente nós somos diversificados e nós somos parte desse meio ambiente parabéns Lucimar parabéns aos novos vereadores que estarão junto a essa frente parlamentar e já me coloco com certeza a disposição e a formação dessa frente parlamentar para que possamos discutir junto com os membros da sociedade civil essa discussão que é muito grande muito maior que perpetuará para os nossos filhos e netos obrigada obrigada doutora marcia o projeto continua em discussão não havendo manifestação dos pares solicito então a votação da forma nominal presidente tem uma emenda desculpa tem uma emenda minha mesmo emenda número 1 nos artigos 9 e 10 do projeto decreto legislativo em epígrafe onde consta resolução passa-se a constar decreto legislativo a presente emenda vem atender orientação da consultoria jurídica do legislativo com a finalidade de corrigir equívoco quando da elaboração da propositura autoria vereadora lucimar ponciano emenda 0 1 está em votação os que forem contrário que se manifestem levantando o braço emenda 0 1 aprovada vamos então agora a fase da votação como vota o vereador Abner de Madureira favorável como vota o vereador Aderbal Sodré favorável como vota o vereador Arildo Batista favorável como vota o vereador Fernando da Ótica Original favorável como vota o vereador Juarez Araújo favorável como vota o vereador Luiz Flávio só presidente justificando o voto ao mesmo tempo saudando aqui por equívoco não mencionei na minha fala a presença da secretária do meio ambiente a Rosana Vazquez cumprimentá-la pelo trabalho que tem feito na secretaria e ao mesmo tempo votar favorável ao projeto proposto por vossa excelência como vota a vereadora doutora Márcia favorável como vota o vereador Paulinho do Esporte favorável como vota o vereador Paulinho dos Condutores favorável como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão favorável como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade favorável como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua também quero cumprimentar a secretária Rosana Vazquez e também mais membro do meio ambiente que está aqui o meu voto é favorável projeto do decreto legislativo número 3 de 2017 dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí da Frente Popular em defesa do meio ambiente e do trabalho e da outras providências autora vereadora Lucimar Ponciano o projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis próximo projeto e desde já agradeço a presença da secretária do meio ambiente e toda a sua equipe os amantes aqui presentes em prol da natureza e nós sabemos que de antemão teremos muito trabalho mas de uma forma muito gratificante que é a gratidão a Deus pela nossa natureza próximo projeto e aí e aí Obrigado.